Hoje, e agora um sábado, dia 3 de julho de 2021, deu-se a conferência da imprensa e da NEM, o Movimento Luta para o Futuro Timor, o problema de Arão Lava o Momboto Peral, o Senhor dos Bãos, oficialmente declara, com consciência e toma, que se sentiu um voto bebê, que faz-se que a senhora, que trouxe um voto, que não vai dar a coisa, que o Timor Lara toma. Cata, é o seu visão, o seu movimento, e também, define o objetivo que o Momboto Peral, o apoio, o Momboto Peral, o único MNB, que se erradiram para o Timor Lara Sá. Matei neguada, ao número de veteranos unidos, o único que a resistência armada, frente armada, saiu testemunha para o Perala Xanana Guzmán, e tem o nome do Perala Xanana Guzmán, que é o meu princípio, o Ida, não é bom teres, é uma vez só o viviente, a me barra, mas a me dá mais uma calma, não é assim, até que em 1980, não é reorganizado o fundo, não é apenas. Se em 1980, não é reorganizado o fundo, não é a missão, ou a visão, o Ida. Não é a missão, ou a missão, não é? A remata. Processo funo, não é barulho, é dado, mas está. O Lúano também tem a raiva, o que éter momento, a votação. Anes está, gatilha parada, querido, mas visão e a missão, e tem a mão, em volta, para o Perala Xanana Guzmán, e ela conclui. Tamana é de unido. Movimento de Añahari. Hanibur fala em forças ou todo, fala de fim, porque é uma kira, mas ele tem o nome do Perala Xanana Guzmán, O processo está ruim, está restaura e tem uma independência maior, e está continuando a visão com a missão da Neva, mas quando o povo Timor-Leste sempre teve a visão da Neva, e tem uma Constituição da República Democrática de Timor-Leste com justiça, e tem um movimento de luta para o futuro Timor-Leste, e tem um movimento de luta para o futuro Timor-Leste, e tem um movimento de luta para o futuro Timor-Leste também foi envolvida por Timor-Leste e Camara, e em particular, organizações clandestinas e medeões, e tem um movimento de Timor-Lossal, de Mato Fala com a Pia Siracalma e Itarroti, que tá muito, e lá o Ramutu. Mato Fala com a Pia Siracalma e Itarroti. Por nênaná e a Presidente República, em emissão presidencial de 2022, e na Námosen, em emissão parlamentar, o primeiro-ministro não no governo mas bem lá hoje tem a mão chamando a vacina do direito do presidente da república ao primeiro-ministro mas sim, e também tem que incluir o movimento italiano Rona, Daytona, orientações vai ter a mão, vai ter a mão quando tudo ali é mais dado, sai presidente da república a nessa hora a mão chamando a mão quando o primeiro-partido comito cuida a todo o partido comito cuida para votar o primeiro-ministro tamba mãos chamando a razão está com a equipe oi logo o primeiro-ministro 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 o primeiro-ministro